Fala pessoal, beleza? A gente está aqui hoje com o Alex da Speed Racing Preparações. Ele me ligou essa semana perguntando se ele podia passar um carro diferente aí no dinamômetro. Gente, quando ele chegou, ele trouxe isso aqui. Ele deu uma olhada, vi no tamanho da turbina e falei, que raio que tem nesse carro? Conta pra gente aí, o que você fez nela? Então, aqui é um 2.8 original motor, miolo todo original, só tem um anel o-ring de cabeçote, que a junta não é tão boa, original. Um upgrade de turbina, uma HX40, coletor tubular feito pela Project Escapamentos. Uma válvula de alívio Astigate MacTec MT600. E um coletor de admissão de alumínio feito pela Fortec de Guarulhos. E uma FT, né, pra gerenciar isso daí. E você falou pra mim que o cliente, o intuito dele era fazer drift com o carro e tal, ele tá travado? Como é que ele tá? Tá travado pra drift, blocado aqui aí, então ela tá um pouco perigosa. O que você imaginava que havia de potência? Então, o 2.8 é o segundo motor que eu faço, eu imaginava chegar a uns 500, né? E quanto que veio? Quanto vocês acham? É, 553 e 67 kg de torque. Tá legal pra brincar, né? Viu travado. E aí, pouca pressão. Aqui a gente tem muito questionamento. Às vezes o cliente vem aqui e fala assim, ah, puta, eu quero rodar com 2 kg de pressão, 3 kg de pressão e tal. A pressão, ela não é 100% correlacionada à potência que você vai obter. Tudo vai de um projeto bem montado, como você vai fazer? Quem imaginaria que um carro com 1 kg de pressão seria capaz de gerar 550 cavalos, né? Pra um leigo, às vezes você fala isso e você fala, ah, putz, mas 1 kg só gerou tudo isso? Sim, se bem montado e acertado, né, gera tudo isso. Gente, vou mostrar pra vocês aí a puxada no dinamômetro, só pra vocês curtirem um pouquinho do barulho desse carro. Só pra lembrar um pouquinho, galera, o carro chegou com 980 gramas de pressão, veio 460 cavalos. Só em acerto, ele veio 1,06 kg, 1 kg cravado e eu ganhei quase 100 cavalos, só em acerto. Pra vocês verem como é importante, né? Você tem que ter um conjunto... Não adianta você ter um conjunto bem montado se você não tem um gerenciamento bem feito, né? Isso conta tanto a injeção programável quanto o acerto, né? Tudo é um conjunto de coisas, né? Então, gente, muito obrigado. Fiquem aí com a puxada no fim do vídeo. Se apreciem, beleza? Um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho